Gente, após denúncias, um jovem foi preso com droga e ainda uma arma de fogo. Jean, meu querido, vem! Fala, Jean! Bom dia, olá a todos que acompanham o Posseiro de Prata. Olha, por volta das 21h50min de ontem, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer ao bairro IP Branco, onde, segundo a denúncia, havia um homem batendo no portão de uma residência, na rua João Simão, ameaçando atear fogo na casa. Ao chegar ao local, os policiais avistaram o indivíduo saindo de bicicleta, sentido a rua Antônio Custódio, sendo então realizado um acompanhamento tático. Na tentativa da fuga, o autor caiu da bicicleta e, mesmo assim, saiu correndo a pé, novamente em direção à residência onde ele estaria batendo no portão. Ao chegar próximo à casa, o mesmo retirou de sua cintura um objeto e arremessou sobre o telhado do imóvel. Assim, foi realizada a abordagem. Na busca pessoal, os policiais encontraram no bolso da bermuda do autor, identificado como um jovem de 19 anos, uma porção de maconha e uma trouxinha contendo partes de uma arma de fogo. Após a abordagem, foi realizada em ato contínuo a busca no telhado da casa onde mora a testemunha, a mulher de 69 anos, sendo localizado uma arma de fogo. E, questionado o motivo de estar com a arma, o autor informou de que o revólver seria entregue a um homem para deixá-la em condições de uso. Diante das informações, o autor, jovem de 19 anos e a bicicleta, foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.